Abelardo Barbosa Agora, o Estepan ficou bem a carinha dele, né? Estepan é um grande ator. Eu conheci na Globo quando ele era ator de lá e eu fazia o Globo Repórter. E vamos bater um papo. Vamos bater um papo sobre o Velho Palhaço. O Velho Palhaço, o Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Vem comigo, vem comigo. Boa noite. Ah, seu rapaz tá lá, né? Como vai? Boa noite, senhor. O que você tá? Ele entra aqui? Estepan? Sim, senhor. Por aqui? Vem comigo. Boa noite. Estepan, não vai na entrada, tá bom? Não vai na entrada, pois não. Opa! Estepan! Tá bom, rapaz? Tudo bom, cara? Firme. Firme ainda. Como vai, senhor? Firme ainda. Isso é que é mais importante, né, Goulart? Tivemos juntos quando eu fazia a Globo Repórter e você estava começando como ator na Globo. É... Tivemos... Como você me diz sobre essa ideia, porque é ousado você fazer... É, nem eu acreditava que dava. Não, mas você tem um grande talento. Mas a ideia em si de trazer de volta a imagem do velho guerreiro é bastante ousada. Eu acho porque, quer dizer, o Chacrinha, o sinônimo de Chacrinha pra mim era a ousadia, né? Então, trazer ele é trazer a ousadia de volta, não é verdade? E eu digo aí com todo o respeito que eu tenho por todo mundo que hoje apresenta programa, que tem programa na televisão, são 26 anos que o Chacrinha foi embora. E sem ofender ninguém, eu te digo lá com o que eu sinto. Depois do Chacrinha não aconteceu mais ninguém. Não. Não aconteceu mais nada. Não. Ninguém mais teve coragem de nada. Eu tenho visto, inclusive eu tenho participado de programas com auditório, etc. É uma outra coisa. Eu não sei se melhor ou pior, o que que é, mas não tem mais nada. Não tem programa ao vivo de verdade. No primeiro ato, o Léo Bahia, o garoto, ele faz o Abelardo Barbosa, desde a infância até a rádio, até os 40 anos, até a Rádio Clube Niterói. Quando ele fazia o cassino do Chacrinha. O cassino do Chacrinha no rádio. Aí, e eu faço esse palhaço do Cordel, que é o imaginário dele, do Nordeste. Seria, na verdade, assim, uma inspiração. Tem uma hora que esse palhaço, ele pergunta para o palhaço, mas você, afinal, quem que você é? E o palhaço disse para ele, eu sou o tempo. Eu sou a sua história. Eu sou o seu destino e o seu sonho. E quem desperta você do sonho sou eu. Eu sou a sua imaginação. Aí, pela primeira vez, ele roda e faz roda, roda e ensina. Ai, que legal! Entendeu? Então, ali que ele viaja, ele vira. O Chacrinha vai... Começa a gritar e tal. E aí, logo em seguida, quase no final do primeiro ato, esse palhaço vai, tira essa coisa, bota na cabeça do Abelardo. O Abelardo sai de cena e aparece, então, o Chacrinha, como era, como o Chacrinha que todos nós conhecemos e amamos. Testo de quem? Do Pedro Bial e do Rodrigo Nogueira. A direção do Andrusha Waddington. Quantos anos de carreira você tem? Ah, eu estou com 61, comecei com 14, são 45, eu acho. De corrida da carreira. Nós não temos carreira, temos corrida. Sabe que eu tive um grande amigo... A gente faz só aquela pouquinho do lado. que me acreditou de Gularian, né? Gularian, Armênia, né? Ele era Armênia. Ele era Armênia. Você é Armênia? Sou Armênia, filho de Armênia, sou filho. Mas é mineiro. Sou goiano, criado no Rio e filho de Armênia do Cearense. E Chacrinha agora. E você sabe que eu quero até aproveitar e te sugerir, depois eu vou conversar com você. Agora em abril, 23 de abril, vão completar 100 anos do genocídio do povo armênio. Quando os turcos mataram todos os... E o Papa Armênio, da Igreja Ortodoxa, vai canonizar 1 milhão e 500 mil mártires. Agora, vai ser tudo acontecer isso agora em abril. Dia? Dia 23 de abril e dia 24. Vai ter missa aqui e os sinos no mundo inteiro vão tocar num determinado horário. Inclusive aqui em São Paulo, que a colônia aqui é muito... Que participação você teria nisso? Olha, eu sou uma pessoa que hoje eu luto. Eu fui vereador no Rio, dois mandatos agora recente e deputado federal. No Rio de Janeiro eu consegui, como São Paulo agora também, ter o dia 23 de abril, 24 de abril como dia do reconhecimento do genocídio. Porque é uma luta, os armênios só tem uma luta. Que luta é essa? Nós não queremos reparação pecuniária, não queremos dinheiro, não queremos território, não queremos vingança, não queremos nada disso. A única coisa que o povo armênio quer é que haja o reconhecimento de que houve um genocídio. Que não se esqueça. Que não se esqueça. Você sabe por quê? Foi em 1915 e em 1945, quando Hitler foi ordenar a matança dos judeus, o Hitler perguntou para o Goebbels, que era o chefe da propaganda dele, mas eu vou mandar, a gente vai ordenar essa matança. Mas o que a opinião pública vai pensar no mundo inteiro? E o Goebbels respondeu, esquece a opinião pública, eles não se lembram nem dos armênios mais. Tinha 30 anos que tinham matado 1 milhão e 500 mil armênios. Então o que nós queremos hoje é que haja o reconhecimento da nossa história. Porque senão parece que meu pai mentiu para mim a vida toda, que minha avó não foi decapitada. Um dia, se você for fazer alguma coisa, essa semana... Eu vou te procurar. Você me procura que eu vou, que se eu puder, eu vou fazer, eu vou dizer o que eu escrevi. Diga. Para essa... Antecipa para mim. Eu antecipo para você. Pega meu óculos ali, por favor. Esse serve o meu. Vamos ver. Perfeito. O Senhor é para longe e para perto. É sobre os armênios. Eu falo o pai do meu pai, a mãe da minha mãe, meus tios, primos, irmãos e irmãs, a velha casa, a bela igreja, os filhos, todos os filhos, a música, a fé, as letras, o monte Chararate, a água, a comida, o sol, o céu, a vida. Iã, 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 não desista, espere o amanhã. A adaga maldita, o andar no deserto, o filho no útero, o monstro por perto, a humilhação, a tortura, a dor, a neve cortante, o ódio, o rancor. Andar sem parar, sem rir, sem comer, calar, não falar, só assim nem morrer. Teu crime é bárbaro, tentar resistir, trabalhar e rezar, cantar, construir. Não deve viver nenhum sobre a terra, até a memória trucida em terra. A carne sangrando, banhada em sal, está decidido. A armênia é o mal. Iã, 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 não se desespere, tenha fé no amanhã. Depois do massacre, a ordem é mentir, negar, sonegar e jamais permitir que surja verdade ou outra versão. Não houve esse fato, não houve essa ação. Que o mundo não escute a grita de um agente que mostra cabeças cortadas e dentes, ventres abertos, esqueletos e ossos, querendo dizer que os crimes são nossos. Na verdade, eles nunca existiram. São nômedas inúteis que chegaram e partiram. Mas nós, os armênios, resolvemos lutar por toda uma vida até comprovar que a vida dos nossos foi mais que um sinal da luta cruenta do bem contra o mal. E vamos viver e vamos gritar até que o mundo resolva escutar que a história está viva clamando justiça e que a mentira é como a preguiça, consome, destrói, amorfina e corrói. De pé venceremos mais essa batalha, rasgando de vez a triste mortalha, levando para o céu o nome de um agente que tudo que quer, que tudo que sente é ver uma pátria de gente feliz e contente. Iã, 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 pode acreditar, chegou o amanhã. Maravilha! É isso aqui que eu escrevi aqui, do meu coração, porque é uma... Eu participei disso, porque eu emprestei o óculos. Eu emprestei o óculos, com certeza. Me tornou um homem de visão. Agora fala uma coisa de chacaninha. Abelardo Barbosa, como ele fala lá. É, é, é. Alô, aê! Alô, atenção! Hoje, na nossa estreia na TV Globo, vamos fazer uma grande homenagem ao melhor amigo do homem, o cachorro. Mas também vamos homenagear o maior inimigo do cachorro, a pulga. O Brasil vai saber qual é o cachorro que tem mais pulga nesse país. Alô, aê! Tenho o maior orgulho de conhecer você. Obrigado, irmão. E de que você seja esse ator que é. Então, olha aqui, deixa eu falar. Roda! 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 Roda e avisa! Obrigado, Estefan! Valeu, Gouladão! Fica com Deus!